A Polícia Federal em Guaíra, Paraná, realizou na manhã dessa quarta-feira a apreensão de uma carreta bitrem carregada com aproximadamente 20 toneladas de maconha. A apreensão foi realizada na ponte Ayrton Senna, que faz a ligação entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Durante a ação, foi preso em flagrante o motorista do veículo, o qual responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas. Essa é, até o presente momento, a maior apreensão de entorpecentes no Brasil no ano de 2022 e uma das maiores apreensões de entorpecentes na história da Polícia Federal do Paraná.